A Franciele gosta do tete-a-tete com o cliente, mas começou vendendo as roupas online na época do auge da pandemia. E depois que o comércio todo abriu, viu que tinha que ir mesmo além da internet. As vendas online caíram 70%. Então, assim, antes era só online, o pessoal procurava muito. Hoje a gente já está vendo que não está dando muito resultado mais. Mesmo trabalhando com o marketing, trabalhando a nossa marca, o online caiu bastante. O relatório de uma empresa especializada em comércio virtual no Brasil mostrou que em fevereiro desse ano, as vendas online apresentaram queda de 14% em relação a janeiro. Para o Sebrae, não se pode generalizar esse número numa comparação a curto prazo, mesmo porque tudo depende de fatores econômicos de determinado período. Alguns setores sentem um pouco mais, com a retomada das atividades presenciais, uma volta para o consumo presencial dos clientes, uma diminuição, logicamente, dos canais online. Isso pode ter impactos, pode ser um aumento do frete, um aumento dos combustíveis, ou alguns que são mais perceptivos, mais sensíveis, como a alimentação, a confecção também, que clientes têm uma parcela que gostam de ter a compra presencial, fazer uma experimentação presencial. A Janaína, por exemplo, passou a fazer produtos de beleza naturais na época que o comércio todo estava fechado, um dia só pela internet, mas os diferenciais mesmo, que são os desodorantes sem alumínio e sabonetes especiais para animais, só conquistaram o público depois que ela deu um jeito de oferecer no presencial. A gente tem essa questão dos clientes poderem ver o produto pessoalmente, ver o tamanho, a cor, sentir o aroma, né? E no online a gente não tem isso. Para aqueles empreendedores que sentiram uma queda nas vendas online, a dica dos especialistas é chegar até aqueles consumidores que, digamos, gostam de ver com as mãos. Isso nem que seja uma vez por semana. Inserir seus produtos numa feira, por exemplo, ou numa loja colaborativa, mesmo que ele não tenha um ponto físico, ele não tenha uma loja, como é que se polarece os outros canais, os canais presenciais, para que ele comece um relacionamento com o seu cliente e depois coloque ele nas outras tratativas, nos outros canais que a empresa tem. O presencial tem essa grande vantagem da pessoa ver com a mão, tem a vantagem do cliente conversar com o dono do negócio, de conversar com quem está fazendo o negócio, com quem está fazendo aquele produto que ele está comprando. Então é uma coisa muito mais próxima. As pessoas gostam disso, principalmente agora. É nesse contexto que um grupo de mulheres que vendia produtos em grupos de WhatsApp criou a Feira das Mães Empreendedoras, que acontece às sextas e sábados. Cada final de semana é revezado entre o Setor Alto da Glória, Parque Flamboiã e o Parque Altamiro de Moura Pacheco. O povo quer sair de casa, sabe? Quer ver gente, quer saber o que está tendo de novidade aí nas lojas, nos comércios. E das feiras nós vimos, sim, esse resultado drasticamente. A Evânia criou até um Bento Vaz, uma ideia tendência. A gente vender, assim, diretamente ao público foi muito bom, sabe? Porque a gente tem um contato, né, diretamente com os nossos clientes, que nos abre grandes possibilidades de interação e também de vendas e aumento de renda. Para o Altair, que é consultor em marketing, essa dobradinha é o que está em alta no momento para alavancar quem não tem loja física. O que observou uma queda na venda é mandar uma mensagem para aquele cliente que já comprou e não compra mais, tentar entender por que ele não compra mais e buscar também outras formas de vender. De repente a pessoa só está em uma rede social, aquela rede social não está dando mais resultado, é partir para outra rede social, partir para o presencial, fazer parcerias, de repente, com outros negócios para conseguir vender os produtos. E aí Tchau